Eu só quero comer a tapioca, a tapioca, a tapioca, mas comigo não pode ser qualquer tapioca não, tem que ser tapioca sabor da Paraíba. Gente, olha, eu estou me arriscando até na cozinha, é verdade, eu já tenho as minhas tapiocas a lar mara, é verdade. Vou mostrar para vocês uma das. Amo banana, eu sou uma macaquinha. Então, a criançada gosta também. Você amassa, sabe aquela bananinha, famosa bananinha amassada? Você amassa, como eu gosto da tapioca bem recheada, então, no mínimo, duas bananinhas. Amassa, tapioca doce, docinha, tapioca salgada, salgadinha. Tapioca é toda, é toda gostosa, só quero comer minha tapioca. Oi! Aí você amassa. Um truque também que me ensinaram é que, aonde você vai colocar a tapioca, já tem que estar pré-aquecido, entendeu? E, às vezes, coloca um pouquinho de manteiga na frigideira, tem gente que coloca até um pouquinho de água para não grudar a tapioca, tá certo? O legal, você inventa, inventa e manda aqui para a gente. A gente vai mostrar a sua invenção. Tem cada invenção chegando. E eu gosto, ó, a minha bananinha com mel. Super saudável, delícia. Sabia que mel está valendo? Emagrece? É, lógico que não vai comer um pote de mel, né? De noite, é verdade. Aí você já está aqui, ó, preparando o recheio da tapioca, que é a bananinha amassada com mel. Açúcar eu estou evitando, mas tem gente que coloca com açúcar, tem gente que coloca com chocolate, com doce de leite. Vamos à tapioca. Vamos pôr a mão na massa. É a mão na massa da tapioca, mãe. A massa, a massinha, ó, prática e pronta. Nossa, tapioca sabor da Paraíba. Aí está um pouquinho aqui quente. Depois, eu vou também mostrar para vocês outro tipo de tapioca que eu gosto. Só com clara de ovo. Eu vou, estalo duas clarinhas de ovos e recheio. Põe um ricota, entendeu? Um queijinho de Minas. Bem saudável. Ó, você prepara a sua tapioca. Pense em uma coisa fácil. É que nem andar para frente. É que nem fechar os olhos para dormir. É você preparar uma tapioca. Porque todo mundo sabe que eu trabalho desde criança. Então, eu não sou muito prendada nos afazeres culinários e etc e tal. Minha tapioca está ficando bem grossinha, está vendo? Ó, aí você só fica cantaloura. Dá uma cantadinha, ó. Tapioca doce, docinha. Tapioca salgada, salgadinha. Tapioca é toda, toda gostosa. Só quero comer minha tapioca. Só quero comer minha tapioca. Sabor da Paraíba. Minha tapioca. Minha tapioca. Oi! Quero ouvir todo mundo cantando o hit, hein? Eu só quero comer minha tapioca. Minha tapioca. Minha tapioca. No máximo o quê? Um minutinho, né? No máximo. Tá certo? Ó, vou ver aqui, ó. Vou arriscar fazer. Uhum! 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 Ah! De prima! De primeira, ó. Tá vendo? Uma delícia. Bem, depois de pronta, você pega o seu recheio. Vou desligar. Ó, ó. Gente do céu! Você põe o recheio. Vai comer o... Mingau. Tem mingau, tem bolo. Tem tanta coisa que a gente pode inventar. Tem até pirão. Outro dia, a Delvani fez um pirãozinho pra mim. Fica parecendo chiclete. Fala sério. Tá linda a minha tapioca, não tá? Ó. Eu só quero comer... Servido? Minha tapioca, minha tapioca, minha tapioca. Mas, não pode ser qualquer tapioca. Só pode ser tapioca, ó. Com qualidade, prática e prontinha. Sabor da Paraíba. Vamos degustar? Vamos degustar agora. Agora, ó como eu faço, ó. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Delícia! Tchau! Tchau!